Em novembro de 2016, o Tchau Descamino lançou a música Headbomb, que faz referências ao funk psiquadérico dos anos 70 e à luta antirracista. Tudo isso com uma interpretação primorosa, sonoridade única e muitos memes. Hoje então é dia de destrinchar esse clássico moderno. Pra começar a falar de Headbomb, eu preciso fazer uma breve introdução à funk music. A origem do gênero vem desde os tempos do James Brown, aperfeiçoada pelo meu grande ídolo, Steve Wonder, e que com o tempo e drogas acaba se ramificando no funk psicodérico. O grupo pioneiro e mais importante a disseminar o P-Funk, como ficou conhecido, foi esse que você acabou de ver e ouvir, o Funkadélic, liderado pelo George Clinton lá nos anos 70. E por que isso é importante? Bom, eu vou deixar o próprio Donald Glover explicar. Em entrevista à Billboard, ele fala assim, abre aspas. Eu me lembro de ouvir um grito funkadélico e ficar tipo, uau, isso é sexual e assustador. Não tem um nome pra isso? Apenas um sentimento? Isso é o que torna ótimo. Bom, e pra poder reproduzir o som exato dos anos 70, sem nenhum sample, o produtor Ludwig Goranson usou um arsenal de instrumentos das antigas. O teclado principal, por exemplo, era um Rhodes, que ficou eternizado nas canções do Steve Wonder. Olha ele aí de novo, né? E a guitarra, uma Telecaster com pedal maestro. Bom, com pesquisa, eu descobri que foi isso que possibilitou que o produtor replicasse em estúdio algo parecido com o que aquele menino fazia. É... Jimmy Hendrickson, olha. O último ingrediente dessa mistura dos anos 70 é o slap. Uma técnica inventada pelo Larry Graham, influenciado pelos baixistas acústicos. Só que em vez de bater no instrumento com a mão, ele passou a usar o polegar. E não foi só o som dos anos 70 que inspirou Donald Glover e seu produtor. Também a Billboard, ele conta que a onda de manifestações do Black Lives Matter fez ele lembrar do movimento Black Power, que viveu seu auge naquela época. Graças a esse espírito de revolta da música, ela se tornou trilha sonora do filme Corra, que é uma grande metáfora às várias faces do racismo. O diretor Jordan Peele, inclusive, diz que quis usar essa música porque casou perfeitamente com a mensagem de alerta que o filme queria passar. Dois anos depois, em 2018, o Donald Glover resume todo esse sentimento para a música que talvez seja a sua maior contribuição até hoje, o This is a Miracle. Com ela, pela primeira vez na história, um artista de rap ganhou os troféus de gravação do ano e música do ano no Grammy. Não é pouca coisa não. Red Bond é intencionalmente uma música assustadora. A paranoia do lírico não se refere somente ao medo da infidelidade, mas também ao medo que uma pessoa preta sofre constantemente na nossa sociedade. O Stay Woke que ele canta no refrão, ou seja, fique acordado, é um alerta para ficar esperto por onde anda a pessoa amada e para que não se feche os olhos diante das injustiças. Em novembro de 2016, quando a música foi lançada, muita gente chegou a achar que a voz dele tinha sido alterada ou reforçada eletronicamente. Só que o que acontece é que o cara canta demais mesmo. Inclusive ele diz que em nenhum momento do álbum Awaken My Love ele reforça a voz. Bom, essa é a resenha da semana. Eu te vejo segunda que vem. Se você gostou, compartilha e comenta aqui o que achou. Não, 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 não. Se você gostou, compartilha e comenta aqui o que achou.